Uma frase que eu escuto desde a época da graduação, dizendo que os alunos chegam mortos matematicamente dentro de sala de aula no sexto ano. E demorou um pouco para eu pegar um embasamento de como que isso funciona. Basicamente, existe um trauma entre os professores de matemática dizendo que as professoras do Fundamental 1 assassinam os alunos matematicamente. Assim como existe também, isso é só uma frase genérica, uma frase muito superficial, assim como tem os professores de matemática que acabam afastando os alunos também da matemática por serem péssimos professores ou por não dar atenção ou então simplesmente por não dar uma boa aula. Mas nesse sentido, o que a frase que quis dizer ou quer dizer é que como não há um ensino sólido de frações, quando o aluno não aprende fração no quinto ano, ele chega no sexto ano e ele já perdeu um pouco da passagem do trem de entender aquilo ali de uma forma mais natural, de uma forma mais lenta, e faz com que ele algebricamente basicamente já esteja morrendo ali nos sinais vitais ali ligado nos aparelhos para não funcionar dentro da matemática. E isso é muito impactante, porque basicamente quando ele sai do sexto ano e chega no sétimo ano, no sétimo ano é uma enxurrada de fração. E quando ele não consegue entender ou quando ele não consegue manusear aquilo dali bem, ele acaba se afundando completamente dentro da matemática. Obrigado por você assistir mais esse corte do canal. O vídeo completo está super interessante e vale muito a pena de você assistir. Você pode pegar o link aqui na descrição do canal ou aqui no card, vai aparecer aqui no card aqui em cima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e apertar o sininho. Isso ajuda muito, principalmente se você compartilhar o vídeo com as outras pessoas para que o canal continue crescendo e continue evoluindo. Isso incentiva muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem uns links para a campanha no Patreon para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos. Vamos juntos. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Um abraço.